Edivaldo Araújo, uma das vítimas, junto com a suspeita de matá-lo em Itabuna, foto, reprodução, redes sociais, uma mulher de 34 anos foi presa na tarde de segunda-feira, 11, em Itabuna, no sul da Bahia, suspeita de matar dois namorados envenenados, no período de oito meses. A informação é da Polícia Civil. De acordo com a polícia, o Ana e Brenda Oliveira utilizou o chumbinho para matar os parceiros assim que descobriu que eles tinham a intenção de terminar o relacionamento com ela. As investigações apontam que as vítimas namoraram com Ana em 2017. A mulher negou os crimes. Nos dois casos, o Ana e Brenda socorreram as vítimas até uma unidade de saúde, após o veneno fazer efeito, mas em seguida, os dois morreram. Polícia prende mulher acusada de assassinar dois homens que ela namorou em Itabuna. Segundo a polícia, o primeiro a ser morto foi Edivaldo Araújo Alves, 40, que namorou com a suspeita por um ano. No dia 16 de abril de 2017, Edivaldo passou mal na casa da namorada e foi socorrido por ela para o hospital de base de Itabuna, onde morreu. Na época do crime, a morte foi atribuída a um infarto fulminante. Segundo a delegada Magda Figueiredo, titulada Delegacia de Homicídios, DH, de Itabuna e responsável pelas investigações, a versão de Ana não convenceu a família da vítima que alegava ter conhecimento de que ele estava insatisfeito com o relacionamento. A polícia não detalhou o período exato, mas disse que meses depois da morte de Edivaldo, o Ana e o Brando estavam em um novo relacionamento com Evandro Bonfim de Souza, também de 40 anos. Edivaldo Araújo Alves e Evandro Bonfim, vítimas de Ana e o Brando em Itabuna, no sul da Bahia. Foto, reprodução, redes sociais, Edivaldo sentiu-se mal após ingerir um medicamento dado pela namorada. Ele também foi levado pela suspeita a um hospital, onde o médico que o atendeu informou que os sintomas apresentados com ele se assemelhavam aos mesmos por envenenamento por chumbinho. Durante a internação, que durou cerca de nove dias, Brenda acompanhou Evandro na unidade de saúde e quando ele deveria receber alta médica, teve uma parada cardíaca. Ao ser submetido a uma lavagem estomacal, os médicos encontraram vestígios de uma substância semelhante ao veneno. De acordo com a polícia, o estado de saúde de Evandro piorou e no dia 3 de dezembro foi constatada sua morte cerebral. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias das mortes de Edivaldo e Evandro. Após o Departamento de Polícia Técnica, DPT, de Itabuna recolher amostras dos corpos das vítimas foi comprovado, através do material analisado, que os homens foram envenenados. O ano e o Brendo está preso em Itabuna à disposição da justiça. Divaldo foi morto e envenenado pela namorada, no sul da Bahia, foto, reprodução, redes sociais.